Maravilha, Jesus! Nós vamos levar os louvores aqui, um poporri Que marcaram várias gerações, principalmente a minha E tem muita gente que diz que jovem não gosta de hino antigo É mentira, por que gosta? Quantos gostam? Dá um glória aí! Então você vai cantar comigo Com o ministério de louvor chamar Aleluia! E eu queria convidar a prefeita pra cantar conosco aqui Aleluia! Vem aqui, prefeita! Vamos louvar o Senhor Jesus? É inosconhecidos Aleluia! Essa mulher de garra abençoada Aleluia! Que tem aqui, Deus usado grandemente aqui em Maracanã Aleluia! Vamos louvar o Senhor? Em nome de Jesus? Amém? Aleluia! Glória a Jesus! Quantos querem morar na linda cidade? Que Jesus está preparando Aleluia! Jesus está voltando Pra buscar esse povo aqui lindo Aleluia! Aleluia! Vamos cantar juntos Pega na mão do teu irmão! A ditosa cidade Deve ser linda Pega na mão do teu irmão Vamos cantar! Se eu pudesse Se eu pudesse eu iria pra lá Agora Veria o Senhor Frente a frente Cantaria Pega naquele imenso coral Canta comigo! Para cantar! Feliz anjo de carubis Ali Eu vi Eu vi Eu vi Cantar duas alas Eu vi Eu vi Cantar duas alas Eu vi Aleluia, aleluia, escute, escute Um dia tudo irá virar O dia é Jesus Ele voltará, se voltará Um dia sim, me bastará Escanso Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Deixe o Espírito Santo de tocar Eu voarei, eu voarei De asas não precisarei O dia é Jesus Do amor Apenas eu Atenderei O índice do Senhor O índice do Senhor O índice do Senhor Tudo está preparado Tudo está preparado O momento é chegado O índice do Senhor O índice do Senhor O índice do Senhor O índice do Senhor Um dia Um dia Um dia Um dia Gritando bem alto, pedindo socorro, mas intelecto é tarde demais E quando isso acontecer, nós dos frentes estaremos na glória Clavente nessa terra, algo que vai acontecer Um povo muito humilde, vai desaparecer Os conchetes, os jornais, os desenhados da canção Onde está aquele povo que fazia oração? Eles sumiram, é claro Escute Declare 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 Valo A palma Você vai declarar Aleluia, o Salvador e as reços nesta noite Declare Assim, comigo, todo mundo cantando Glória, os salvos já estão na glória Contando e lutar Juntinho com o Salvador Glória, os salvos já estão Contando e lutar Juntinho com o Salvador Vem com a lenda, conta aqui pra gente Isso, vim buscar a igreja No lugar de estante daqui Muita gente vai ficar chorando Sem ter esperança A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém eu chorar O filho é um telefone Muita gente vai ficar chorando O telefone está chamando Ninguém tem o poder de chamar O que está acontecendo Ninguém tem o poder de chamar Foi Cristo virando a igreja E o povo só me parece Cantando e lutar Cantando e lutar Glória, os salvos já estão Cantando e lutar Juntinho com o Salvador Glória, os salvos já estão Cantando e lutar Juntinho com o Salvador Glória, os salvos já estão Quero ouvir Todo mundo Todo mundo Chocorão 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 Juntinho com o Salvador Vitória Vitória Juntinho com o Salvador Aplauda Aplauda o Senhor Deus abençoe Deus abençoe o profeta Grandemente Aleluia Glória a Jesus Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Ele merece Ele merece o teu melhor Aleluia Deus abençoe Só o Senhor Jesus Só o Senhor Jesus Para recompensar As pessoas que estão à frente Desta obra Deste trabalho A prefeita desta cidade Deus abençoe Grandemente Aleluia Família Rose Moda De Igarapia Sul Antônio Carlos Juana Greciane Rose Familiares De Igarapia Sul Deus abençoe Todos esses familiares De Igarapia Sul A todo o povo De Igarapia Sul Deus abençoe Grandemente Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Manda o Bubu aí pra cá, pra cá o meu caralho, 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 caralho.